Foi o amanhã de desespero na comunidade do Vintém, em Nova Descoberta, para conseguir apagar as chamas. O barraco ficou destruído, pelo fogo e pelos moradores vizinhos que derrubaram as paredes após a dona do barraco colocar fogo no local. Apesar do esforço de toda a comunidade, o fogo ainda atingiu a lona de onde Josuel mora e de outro barraco vizinho. Quando viu a fumaça, Josuel saiu de casa apenas com os documentos, com medo que o pior acontecesse. A comunidade está de parabéns, principalmente os jovens daqui, que começaram a apagar isso aí. Que se não apagasse, irmã, isso aqui meu tinha pegado tudo, tinha pegado na barca da irmã ali também, tinha acabado com tudo. Eu estava dormindo na minha residência, quando eu me acordei o fogo orava. Mas de socorro eu peguei, abri a porta, fui ajudar, quando eu corri ainda um prego no meu pé, furou. Eu cortei a energia ali e o povo querendo apagar o fogo. Na casa de Priscila, ela estava com um filho de 5 anos quando o incêndio começou. As telhas e a madeira ficaram pretas por conta da fumaça. A comunidade existe há mais de 10 anos e os moradores contam que a mulher que provocou o incêndio sempre causa problemas. Toda vez que ela bebe, ela apronta uma. Não toda vez toca no fogo, essa foi a primeira, mas toda vez que ela bebe, ela apronta uma. Aí ela disse que ia voltar para tocar fogo de novo. E a gente tem que ter alguma providência, né? Porque a gente não pode viver assim, se acordando no susto, jogando água.